Olá amigos, como estão? No vídeo de hoje, nós vamos utilizar dois métodos para limpar aquela velha lima que você tem ali que já não está tão eficiente. Quer saber quais são os métodos? Então fique ligado no nosso vídeo, assista até o final e veja como restaurar a sua lima velha que já não corta tão bem. O que é a lima velha? Nós estamos com a nossa lima bastante utilizada, já uma lima velha, e nós podemos constatar que o estado dela está bastante ruim. Bem, ferrugem e resíduos das peças que já foram limadas estão dificultando o trabalho da lima atualmente. Nós precisamos fazer uma limpeza profunda para que ela volte a cortar com muita eficiência. Pesquisando na internet, você vai encontrar diversos métodos para a limpeza da lima. Desde limão até eletrólise. Mas nós temos aqui a intuição de usar o thinner. Nós vamos utilizar o thinner e uma escova de aço para fazer a limpeza. Primeiramente nós vamos colocar o thinner na superfície e deixar por algum tempo para que a limpeza ocorra de maneira mais profunda. Lembre-se que o thinner é altamente inflamável, então cuide, não deixe perto de fontes de ignição. Nós passamos o thinner e vamos deixar alguns minutos para que ele penetre bastante na superfície e amoleça a sujeira. Passados uns 5 minutos, mais ou menos, nós vamos fazer uso de uma escova de aço acoplada à furadeira. Temos que observar o sentido das linhas que a lima tem, para que a escova trabalhe profundamente entre eles e faça uma limpeza eficiente. Bem, podemos notar que o thinner não foi muito eficiente. Apesar da escova ser um pouco grossa, as cerdas da escova são grossas e os filetes da lima são bastante finos, então talvez não haja remoção como a gente quer. Nós vamos aplicar uma nova técnica, uma outra técnica que nós vimos também, que é a aplicação de limão para remover a ferrugem. Vamos deixar alguns minutos e verificar se realmente vai haver a remoção da ferrugem e da sujeira. Pronto, aplicamos o limão e vamos deixar alguns minutos para que haja a ação do limão, do ácido, e remova a ferrugem. Passados uns 10 minutos, para que o limão haja sobre a ferrugem, nós vamos aplicar a escova para ver o resultado. Realmente, o limão agiu profundamente, fazendo uma limpeza perfeita. Sensacional a limpeza com a escova e o limão. A lima está nova! Então, gostaram do vídeo? Se você gostou, já deixa o seu like, curta, compartilhe, assim o YouTube manda esse conteúdo para mais pessoas e juntos aprendemos. Muito obrigado por assistir e um grande abraço!